Se Habib Nurmagomedov começou a semana botando pilha, dizendo que ia afogar Justin Gate em águas profundas, e pra entender o racional por trás dessa provocação do russo, é só clicar no card aqui de cima, chegou a vez de Justin Gate revidar e fazer a sua própria ameaça ao adversário do UFC 254. Em bate-papo no podcast do Michael Bisping, o campeão interino fez uma das análises mais racionais que eu vi por aí. Aliás, essa é a sua grande marca registrada fora do octógono, a sinceridade e a transparência. Lembram-se quando ele disse que tava morrendo de medo de lutar com o Tony Ferguson e que jamais toparia uma luta com o Habib sem um campe completo? Pois bem, dessa vez ele provou que tá ciente da ameaça e sabe que tem uma pequena janela de oportunidade pra tirar a invencibilidade do campeão linear. Abre aspas, Essa declaração do Gate é tão impactante e poética que soa até como uma passagem bíblica. E o que ele tá admitindo é, se o bicho grudar em mim, complicou. É claro que ele vai se defender como pode, com os mais de 20 anos que tem de wrestling. Mas também entende que, mesmo defendendo as quedas, se ele aceitar essa proposta, vai cansar. E o Habib é favoritíssimo no longo prazo, no jogo da resistência física. Então a solução é estar rápido, explosivo, com o timing perfeito, contundente e com o padrão de movimentação do rival decorado. E nesse momento em que o Habib encurtar a distância e mudar de nível, entrando assim na zona da morte, Dentro dos seus 1,80m de alcance, ele precisa anestesiar a fera de alguma forma. Seja com um upper, joelhada, canelada, direto, o Gate chegou até a citar cabeçada. Outra possibilidade é o Gate levar essa tal zona da morte para o adversário, ou seja, avançar assim que o árbitro sair da frente. Resslers geralmente não gostam de andar para trás e pedem bastante eficiência com os calcanhares no chão. Essas estratégias, claro, são muito mais eficientes nos primeiros 5 a 10 minutos. Se Habib sobreviver a essa marca, a potência de Gate já não será mais a mesma, e aí a batida de carro vira batida de bicicleta. Gate parece bem ciente que contra adversário que propõe com eficiência ímpar, o jogo mais cansativo que existe, sua grande chance se resume a um golpe singular muito bem encaixado no início da luta. E francamente, não discordo dele. Aliás, acho muito admirável o cara ter essa visão clara, essa percepção, e segundo, expor ela ao mundo. Porque os primeiros passos para o sucesso são o bom senso e o autoconhecimento. E isso o Gate prova mais uma vez que tem de sobra. Porque tem gente mais arrogante que na situação dele diria E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre essa pequena batalha verbal entre Habib Nurmagomedov e Justin Gate? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre o retorno de Renan Barão, que renasce para o MMA aos 33 anos, e ele fez três excelentes escolhas. Para entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Tchau. Tchau.